Gente, tem barbante aí? Gente, hoje eu tava aqui fazendo uma encomenda, né, são quatro suplaços cruz com a bordinha cor-de-rosa, fiz só a parte crua e parei pra vir aqui falar pra vocês, desabafo mesmo, né, de crocheteira, porque a vida da crocheteira não é um ar de rosas, é perrengue atrás de perrengue, todo dia um BOzinho pra resolver, né, e o de hoje não foi diferente, o dia de hoje não foi diferente, né, tava fazendo, né, fiz a primeira peça e aí, ó, no barbante começaram a aparecer alguns nós. E aí eu vou até focar aqui pra vocês verem. São nós em um fiozinho só, então ele tem oito fios, né, e aí acho que arrebenta um desses fiapinhos, eles vão lá emendo e continua fazendo o trançado. De vez em quando acontece, é normal, né, a gente tem que entender que faz parte, mas, gente, eu cortei o barbante, que acontece, sempre que eu encontro o nó, eu não tento deixar esse nó aqui e continuar fazendo o crochê, sabe, pra tentar esconder ele ali na hora da crochetagem, né, na hora que eu estiver crochetando. Eu corto o barbante um pouco antes e um pouco depois do fio, tiro esse pedaço e daí eu faço a emenda, porque assim eu escolho o tamanho da emenda, né, um jeito, um tamanho suficiente pra que eu consiga esconder o fio entre os pontos e consigo fazer o melhor jeito ali de, dessa emenda ficar numa parte fechada e assim não mostrar tanto. Então, foi o que eu fiz. Eu cortei, na verdade, foi na outra ponta, quer ver? Eu cortei, tirei a parte do nó, né, e continuei crochetando. Aí, tô eu crochetando mais um pouquinho, foi indo, foi indo, ó, fiz uma carreira, né, metade de uma carreira quase, do nada, mais um nozinho, do mesmo jeito, ó, é um nó em apenas um dos fios. O barbante tem oito fios, né, um arrebentou, fizeram o nó e continuaram torcendo. Aí, eu peguei e falei assim, ah, segundo o nó, assim, bem próximo um do outro, comecei a puxar o barbante pra ver se teria mais algum nó. Assim, eu cortaria logo tudo, ao invés de ficar um trabalho cheio de emenda. E, gente, ó, puxei mais um pouquinho, outro nó. Deixa eu ver se aqui se é um ou dois fios, que tá bem grosso, ó. Aqui foi um também, ó, mesma coisa, arrebentou um fiapo, foi feito um nozinho e continuou. E aí, eu fui puxando, falei assim, ah, vou puxar um tempão pra ver, porque não vale a pena começar, porque senão a cada dez, vinte centímetros teria um arremate. E aí, de novo, gente, ó, outro nó, ô raiva! Aí, puxei mais um pouquinho, mais um nó. Aí, eu desenrolei um monte do barbante, assim, pra ver se teria mais esse tipo de problema, né, e aí eu fui e eliminei todo esse, ó. Ao invés de fazer um monte de emenda no suplá, eu fui puxando e constatando. Aqui tinha um nó, puxei, mas olha o tanto, né? Aí, olha só. Eu fiz o primeiro e deu tudo certo. Então, esse aqui, como ele é... Deixa eu focar de novo. Como a base é toda em cru, eu só continuei fazendo, então ele vai ter um arremate aqui no início e o arremate do final. E agora, vai mudar pra outra cor. Só que, gente, ó, dois eu consegui fazer dessa forma, com pouquinhos arremates, ó. Que é o arremate normal, né, do corte normal, do início e do fim. Mas aí, gente, continuamos, ó. Primeiro foi esse, esse aqui foi o que eu acabei cortando tudo isso aqui, né? E aí, teve uma emenda aqui, ó. Eu deixo mais ou menos assim, na hora do arremate, eu pego e conduzo por baixo. Então, por que que eu falei que eu escolho o momento em que eu vou cortar? Então, por exemplo, eu cortei aqui. Eu vejo que tá num ponto aqui, no caso esse aqui, ó. A carreira, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, eu já prefiro desmanchar um pedaço pra que esse arremate fique lá pra baixo. E assim, eu consigo esconder com facilidade, olha só. É claro que se tivesse no meio dessa carreira aqui, eu daria um jeito de esconder por aqui. Mas como tava no começo, mantive o arremate aqui pra baixo, ó. Pra ficar mais fácil de esconder. Tá amarradinho só pra facilitar, mas depois eu faço. Então, continuei, né? Retirei tudo isso aqui, fiquei morrendo de raiva. Falei assim, caramba, mas, né? Deu um trabalhão lá, porque várias emendas. E aí, olha só, na última peça, o tanto de emenda que teve que ter. Porque aqui foram emendas distantes, né? Então, olha, aqui teve uma e cortei. Aqui é do início, né? Que é normal. Aqui é do final. E aqui mais uma, ó. E essa emenda acabou ficando bem aqui em cima, onde é chatinho de esconder. Porque os pontos são abertos, né? Você vai conduzindo por baixo deles. Tem que dar um trabalhado, usar a criatividade pra poder esconder bem direitinho. Mas comenta aí se isso acontece com vocês também com muita frequência, né? Porque acontecer de vez em quando de ter uma ou duas emendas é normal. Mas você pegar um cone, assim, que tá cheio de emenda, é triste. E assim, acontece com várias marcas, né? Eu quis trazer pra vocês, porque esse é um perrengue normal, mas que dá raiva. Então, fica aqui a reclamação, né? Eu acho que você quer fazer um trabalho limpo com o mínimo de emenda possível, acaba não dando. E assim, bobeira, toda crocheteira tem que fazer emenda. A gente sabe que todo mundo faz o arremate ali direitinho. Mas uma coisa é você trabalhar com... Você comprar um quilo de barbante pra você não precisar fazer arremate nenhum, né? Só o básico ali. E outra coisa é você ter que ficar cortando, tirando o nó, amarrando, cortando. Isso, além de gastar mais do seu tempo, ele consome mais o barbante. Então, se toda vez que eu fizer um supply eu tiver que tirar esse tanto aqui de barbante, porque tá cheio de emenda, no final das contas eu vou produzir menos peças, né? Do que eu achei que daria. Se um cone de barbante dá pra fazer 10 desse daqui, se eu tiver que tirar um monte desse daqui toda hora, não vai dar pra fazer 10, vai dar pra fazer 8. Com sorte, 9. Então, fica aí a reclamação. É claro que faz parte da produção, eu entendo perfeitamente, né? Mas não é assim, né? Alegre. Não é um momento alegre de descontrair. O crochê, ele é pra gente ficar em paz. Aí você pega uma emenda, você já dá um nervosinho. Segunda emenda, um nervosinho. Terceira, você fala assim, ah, que que é isso? Que que tá acontecendo aqui, minha gente? Mas acontece, o barbante, ele tá bom, ó. Não é um barbante que tá arrebentando fácil, nem nada do tipo. Deve ter sido a atenção lá na hora deles fazerem a novelação, né? Novelarem esse barbante aqui. E eu comprei um lote inteiro, quase. Então, eu espero do fundo do meu coração que só esse aqui tenha dado problema, sabe? E agora, bora continuar o trabalho aqui. Vou dar uma paradinha aqui no crochê, nessa parte, porque eu imprimi algumas coisas de papelaria, e vou mostrar pra vocês, e vou aproveitar pra embalar. Tá a promoção lá do Superfretina, então, tem que aproveitar. Vou mostrar alguns pedidos que estão, já faz tempo aqui. São pedidos grandes. Ó, eu usei o envelopinho pra colocar o mimo dos clientes aqui, das clientes de papelaria. Então, ela já conhece o envelope, e aí fica uma surpresa bem diferentinha, ó. Então, envelope pra mandar. Esse pedido aqui é da Edivana, ela já tinha comprado algumas coisas comigo, e aí ela voltou e comprou novamente. Ela pediu esse adesivo, um mimo pra você. Aqui tá o nominho dela, Edivana Marques. Ela pediu bastantão, ó. Aí ela pediu esse, que é o Lilás. Cartelinha de adesivos. Esse daqui também, que é o rosa, ó. Um mimo pra você. Edivana Marques. E aí, esse daqui, ó, ele vai quadradinho, gente, ó. Eu não fiz o corte desse jeito, não, porque o arquivo que ela mandou era quadradinho. Então, eu achei que ficou bem bonitinho. E eu gosto mais do arquivo quadrado pra adesivo, porque eu acho que cola melhor, fecha bem melhor. Não fica abrindo. Ela pediu também... Opa, cadê os outros? Tá aqui. Aqui, ó. Ela pediu também essa aqui, ó. Ela que mandou o arquivo, eu só tive que converter, sabe? Dá um trabalhinho quando o cliente manda o arquivo, porque às vezes eu preciso refazer ele inteiro. Porque eu tento imprimir e não fica bom, gente. Então, paciência, né? Nossa, o vídeo tá meio estranho, né? Sei lá. Ó, tá com uma sombra. Peraí, deixa eu acender outra luz. Acho que agora melhorou. Sei lá, né? Vamos ver. Olha só, então. Daí, ela... Ela mandou o arquivo. Eu tive que dar uma editada pra não ficar escuro. Pra ficar bem nítido, né? Mas eu vou... Tô melhorando essa parte aí da edição. Tô conseguindo fazer as coisas direitinho. Mas olha que lindinho. Então, ela pediu esses aqui. Ela pediu o cartãozinho. Esse aqui é muito fofo, né? Edivana com carinho. E esse... É nesse tipo aqui, ó. Que ele tem um contorninho. Tá vendo? Do com carinho. Ela pediu bastante também. Ela pediu... Ela que mandou alguns arquivos, gente. Aí eu tive que só remodelar pra ficar bom na impressão. Porque, que nem eu falei, nem tudo fica. Mas olha que lindo esse aqui. Seja gentil com você mesma. O amor começa de dentro. Aí, ó. Ficou um tamanhozinho bonitinho. Fiz alguns menorzinhos, ó. Tava testando pra ver qual que ficaria mais legalzinho. Eu gostei mais assim. Achei que ficou mais bonitão. Vamos lá. Ah, ela mandou essa mensagem aqui, ó. Permita-se viver sua melhor... Permita-se viver sua melhor versão. Bonitinho, né? Eu gosto dessas mensagens, assim, frases motivacionais, né? Ah, ela mandou esse. Olha que chique. Nunca desista. Grandes coisas como é... Ah, não. Pera aí, vou dar de novo. Nunca desista. Grandes coisas levam tempo. Seja paciente. Olha que legal. Muito bonita essa imagem. E esse fundo aqui deu um trabalhão danado pra conseguir fazer a impressora imprimir numa tonalidade legal. Ela ficava imprimindo bem escuro. Aí, o que eu fiz? Eu fui testando, testando, aumentando, diminuindo a nitidez. Você tem que mexer no programa lá da impressora mesmo pra conseguir, mas no final deu tudo certo. Aqui... Ah, esse aqui também. Esse aqui tá bem bonitinho, ó. Obrigada. Seu pedido foi preparado e enviado com muito carinho. Acompanhe novidades e promoções em nossas redes sociais. Arroba Edivana Underline Artesanato. Eu achei legal, eu vou fazer um assim pra mim também. Convidando a pessoa pra acompanhar as novidades e as promoções lá no meu Instagram, né? Mesmo quando é pedido pela Shopee, você traz um novo público pra ver novas coisas, né? Achei bem chique. E esse aqui foi o maior dilema. Olha só o tantão que eu tinha que fazer pra conseguir fazer dar certo. Eu não conseguia chegar na cor que eu gostasse. Então, eu modifiquei, 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 modifiquei. Até que saiu, gente. Aqui. Aqui tá com a letrinha escura. Aqui a letrinha mais clara, ó. Depois de muito tempo, eu consegui fazer o tom, sabe? Que aparecia pra mim no computador. Mas eu gostei bastante. Olha só a diferença de cor. Se eu só jogasse na impressora pra imprimir, ele ficava assim, ó. Todo escuro. E aí, se eu mexesse na edição, ele ficava assim, clarinho. Tá vendo a diferença? Não parece muito, mas esse aqui tá puxando pro preto e branco, sabe? E assim eu gostei bem mais, ó. Aqui também a letra, ó. Achei que tá bem bonitinho. Aqui tá escrito, floresça onde o seu coração desejar criar raízes. Então, bastante coisa pra ela. Agora, bora embalar. Vou organizar aqui certinho pra poder fazer a embalagem e continuar conversando com vocês sobre esses problemas dos materiais, né? Que a gente encontra. Porque é normal a gente ter esses problemas, sabe? É um saco, mas é normal. Então, quando a gente vai precificar, a gente tem que pensar nisso também. Na perda de material, sabe? No gasto em si. Tem coisas que a gente gasta pouco material se vier tudo perfeito. Mas, como nem sempre vem, a gente acaba tendo um pouco de prejuízo. E esse prejuízo tem que ter que ser colocado na hora de precificar pra que não seja prejuízo de verdade. Eu tô fazendo esses envelopes, né? E aí, ao invés de ficar embalando individual, eu vou fazer um teste. Enviando dentro do envelopinho pra ver se fica legal. Às vezes, já é um jeito de eu tá mudando um pouquinho, né? A embalagem, ó. Então, couberam certinho os adesivos. Aí, vamos ver o quanto que eu consigo colocar aqui. Porque assim fica... Além de ficar meio padronizado, né? Eu tô usando o mesmo... Fica padronizado, na verdade. Tô usando o mesmo tipo de pecinha aqui, embalagem e tal. Ainda consigo mandar padronizar também a parte do saquinho que eu vou tá colocando, né? Então, vamos ver o máximo que eu consigo colocar. Eu fico pensando de colocar no saquinho plástico, mas eu não quero. Eu não me rendo a história do saquinho plástico. Então, ó. Vamos ver esses. Aí, eu queria pôr esse aqui também, porque ele é o mesmo tamanho daquele. Deixa eu dividir. Até cheguei a fazer uns envelopes menores pra colocar. Depois, em outros vídeos, eu mostro pra vocês. Porque esse papel que eu tô usando, ele é um pouquinho mais grosso. Não é um papel, um sulfite, sabe? Simples. Então, ele vai ficar protegido aqui os cantos, ó. De amassar, né? Então, vamos lá. Falando dos perrengues aí que eu tenho passado. Vou colocar o adesivo. Vou usar esse da corujinha, que tem tudo a ver com a gente, né? Então, daí, pra quem tá assistindo e fala... Uh, gastando muita coisa de papel, não sei o quê. Gente, mas são testes, né? Esses primeiros envelopes que eu fiz foram só testes. Então, alguns realmente não ficaram legais, né? Vou utilizar primeiramente esses. Segundo, que eu acho que se eu tô vendendo coisas pra embalagem, eu tenho que caprichar principalmente na minha embalagem. Aí, ficaram só esses aqui que tem o mesmo tamanho também. Então, nada melhor do que eu fazer a minha própria embalagem, não é verdade? E não sai caro, assim. É um capricho que você pode ter. Você pode tá fazendo com folha de sulfite, pode tá fazendo com folha de caderno, todo esse tipo de coisa. É você quem decide, né? E folhas eu sempre tenho em casa. E é uma forma também de tá divulgando as coisas que eu faço, né? Tem esse. E eu tô tentando evitar ao máximo de mandar o plastiquinho, né? Então, eu já eliminei o plastiquinho do brinde. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sem rasgar. Eu tava enviando, né, no saquinho transparente, lembra? Ó, aí eu tô pondo aqui, ó. Não tem plastiquinho de brinde. Aquele saquinho lá que eu tava fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tem aqui. Ah, eu não vou mostrar porque ela vai assistir. Enfim, tem alguns papeizinhos diferentes, algumas coisinhas assim que eu acho que ela não tem. Eu vou mandar mais alguns desses porque eu acabei imprimindo um montão, ó. É tudo brinde. E eu tava fazendo uns testes, gente, de coisinha de Natal. Então, eu criei... Alguém pediu pra mim, né, uns cartunzinhos de Natal. Aí eu criei esse aqui, ó, bonitinho. Feliz Natal, bem simplesinho, né? Fiz a montagem das artes. Não sou eu quem desenho. Pego as artes prontas e faço a montagem do jeito que me agrada. Então, Feliz Natal. Fiz bastante. E fiz esse aqui, ó. Que alegria. Não, peraí. Que a alegria do Natal esteja em seu coração todos os dias. Fiz assim com um desenho rosa e eu fui testar outras cores, né? Testei com amarelo, olha só. É a mesma frase. E testei com vermelho. Adivinha de qual eu gostei mais. Acho que eu vou mandar esse daqui pra ela. Vou mandar um de cada cor. Que daí ela pode usar com os... Pros clientes dela também. Mas eu gostei mais do rosa. Achei que ficou aparecendo mais as letras, né? E vou mandar uns desses daqui pra ela dar pros clientes também, né? Quem sabe ela pegue muitas encomendas de Natal e já use. Enfim. Aí, voltando aqui, né? Fiz a maior bagunça. Eu tinha... O meu plano era enviar um envelope só, né? Quando a pessoa pedisse alguma coisa, eu enviava apenas um envelope. Mas como ela pediu bastante coisa... E assim, o pedido vai na proporção que o cliente pede. Eu fiz aqui um envelope, ó, menorzinho. Tá escrito gratidão. Aí eu vou ver se caberia esses aqui. Todos não vão caber, né, dona Aucélia? Porque senão não vai fechar. Aí eu... Aí eu vou mandar aí mais um grande, gente. Porque senão eu vou ter que pegar... Mandar um monte de envelopinho. Mas a ideia era assim, ó. Se a pessoa pedir até dois tipos de coisa, cabe no envelope desse. Ó, vou colocar nesse. Aí vai caber tudo, ó. É que é o pedido muito grande. Tem que ir muito pacote, né? Vai caber nesse aqui. Dois tipos, ó. Como eu sou atrapalhada, Jesus. E daí, gente, olha que legal. Eu vou usar o adesivo de corujinha. Ô, meu Deus. Calma. Muita calma nessa hora. Ó, couberam bastante. Aqui tem bastante papelzinho, gente. E aí eu vou mandar o de corujinha que tem o meu nome. E eu fiz o quadradinho, olha. E a minha ideia é a seguinte, ó. Vão três envelopes nesse pedido. Aqui eu dou o brinde. Aqui eu podia tirar e vou colocar um mimo pra você. Porque é um mimo pra ela, né? Quero diferenciar das outras coisas mesmo, sabe? Deixa eu pegar o adesivo. Vou fechar com esse adesivo aqui, ó. Pra diferenciar dos outros pedidos. E mandando assim no envelope, eu tô pensando também que ela pode utilizar pra guardar esses cartões. Porque já é a segunda vez que ela compra. E das duas vezes que ela comprou, ela comprou numa quantidade grande. Desse jeitinho assim. Então, ela vai receber e ela pode deixar guardadinho dentro do envelope pra não amassar. E fica bem bonitinho, né? E a ideia é que caiba no mesmo saquinho que eu mando os outros. Mas olha que legal. Vai tá protegido. Se bater, se jogarem, não vai chegar nada amassado. Ai, Lu, tem muita coisa. Tem mesmo. Mas eu tô melhorando as embalagens, né? E eu vou fazendo uma coisinha de cada vez. Mudando uma coisinha de cada vez. Aprimorando. Quem sabe eu faça um envelope maior. E assim, não precisa enviar tanto. Depois eu vou, né? Tá elaborando aí. Então, aqui tá certinho o pedido dela. O mimo, tudo certo. Aquela conferida geral aqui, né? E daí ela já mantém organizado. Porque... Ai, papel é tão ruim, né? Você recebe naquele saquinho. Aí, quando você abre, o que que acontece? Aquele saquinho plástico, ele se rasga. E eles são uma qualidade tão ruim também. Já é uma coisa que a gente não tá querendo muito utilizar. E ainda vem uma qualidade ruim, dá uma raiva, né? Hoje eu tô só reclamando, né? Mas é porque... Eu compro aqueles saquinhos que eu envio. Que eu tava enviando de brinde. Eu ainda tenho. Então, eu vou utilizar. Vocês vão ver. Vocês ainda vão ver eles nos vídeos. Eles nos vídeos. Porque... Eu comprei bastante, né? Você tem que usar bastante também. Mas ele tava vindo com muito defeito. Na hora de colocar o papelzinho, o brinde lá, né? O papel do brinde, ele tava sempre rasgando. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu comprando na Calunga, né? É um saquinho celofane. Fica bem bonitinho. Mas toda hora. Você coloca o negócio, rasga. Você coloca o negócio, rasga. E aí, no final, eu tava separando. O que tava vindo que tava, né? Mal cortado, mal colado e tal. Mas, no final, gente. Tinha tanto com problema. Que eu tive que mandar assim mesmo. Falei assim, ah, eu não vou. Compra um pacotinho com cinquenta. Aí, vem vinte. Que não presta. Que tá aberto do lado. Falei assim, ah, sinto muito. Vou mandar assim mesmo. A pessoa não tá comprando saquinho. Tá comprando o que tem dentro, né? Então, aqui é aquela reforçadinha básica. Mas aí, já me alimentou mais essa ideia aí. De querer parar de usar os papéis. Então, esse aqui tá pronto. Esse pedido... Ah, no final, eu vou... Não, eu vou falar logo. Esse pedido vai pra Edivana, da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mais um pedido de papelaria pronto. Eu já deixei tudo separadinho pra mandar. Já que os pedidos de papelaria, eles vão pelo correio. Por isso que eu acabo juntando bastante pra enviar. Ó, esse pedido é da Marli. E ela pediu, sem cuidados, sem cartãozinho de cuidados, né? Cuidados especial, produto artesanal. Que é o modo de lavar, né? O crochê. A sua peça artesanal, na verdade. Ela pediu 100 tags. Feito com amor, ó. Em cores sortidas. Já vai com o furinho certinho, bem bonitinho. E ela pediu as folhinhas, ó. 30 folhinhas de encomenda. Ela já tinha comprado o furador, o negócio que segura, né? O prendedor. Então, ela pediu só uma reposição de folhas. Aí, eu fiz aqui o brindezinho dela. Já deixei pronto. E vou mandar também no pacotinho, gente. No envelope. Vamos ver se dá certo. Tomara que essa história do envelope vingue, hein? Porque também pra mudar de ideia, eu mudo de uma hora pra outra. Agora, não me apego, gente, a nada. Se eu achar necessário, eu mudo. Como aqui é bastante também, uma quantidade grande, ó. Acho que já nem... Capaz que nem caiba aqui. Deixa eu ver. Mas a ideia de mandar assim, protegido de amassar, ela foi muito boa, não foi? Ó, deixa eu pôr assim. Ô, meu Deus. Tem hora que eu ponho as coisas e nem tá aparecendo. Tô falando aqui e nem tá aparecendo. Ó, se eu colocar deitado, caberia certinho. Mas eu vou colocar em pé pra poder caber esse aqui também. Então, esse aqui eu vou colocar do ladinho. Então, são 100 de cada. Vou organizar aqui. É que são pedidos grandes, né? Daí acaba que não dá muito certo a minha ideia do envelope. Eu vou tirar. Ô, Lucélia. Vou enviar o envelope só e vou fazer esse aqui o normal. Tá vendo como é tudo na hora, assim? Tudo no básico. Tudo tentativas e erros e acertos, na verdade, né? E é assim que faz parte. Por isso que é importante também você ter várias opções. Porque se eu encasquetasse que tinha que ser no envelope aqui, eu ia tá muito chateada agora. Então, eu tenho o saquinho. Eu tenho aqui essa folha, que é uma folha durinha. Algumas pessoas perguntam, Luc, qual que é a folha, o papel que você usa? Gente, eu uso o papel 180 gramas, 150 gramas. E assim, eu queria usar umas folhas de papel maiores, mais espessas, né? Só que a impressora não puxa, gente. A minha é a Epson, eu tenho duas Epsons, né? E assim, ela até puxa, mas você percebe que tem muita dificuldade. Então, se é pra ter muita dificuldade e acabar dando problema na impressora, é melhor não fazer, não é verdade? É melhor não arriscar. Então, eu uso... Tem um papel que é 120 gramas. Tem várias gramaturas. Eu acho que é importante, de acordo com a impressora que você tem, você ir testando. Se vocês usarem. Porque se for uma gramatura muito grossa, e você perceber que a impressora, ela não tá aguentando bem, eu acho pra mim que não vale a pena. Porque a impressora é cara, né? Pra você arriscar, estragar por causa de papel. E eu falo muito dessas coisas de adaptação, sabe? Eu acho que você tem que se adaptar de verdade a tudo. Eu vou colocar esse aqui, ó. Feliz Natal. E colocar esse aqui, ó. Bora crochetar, porque o barbante parado não vira crochê. Eu acho que assim fica mais bonitinho, né? Nessa dobra. O problema é que eu acho que eu amasso muito aqui no cantinho, aí... Por isso que eu queria mudar pro envelope. Mas eu acho que o que eu vou fazer são envelopes maiores. Eu vou preparar mais um pedido, que caiba nesse envelope, só pra não me dar por vencida. Que fique bem bonitinho, sabe? Então, continuando. O que eu tava falando, né? A gente tem que tá se adaptando a tudo de forma que você nunca fique no prejuízo. Às vezes o prejuízo, ele nem é só sobre dinheiro, sabe? Ele é relacionado a tempo. Às vezes você gastou um tempo muito grande pra fazer algumas coisas, sendo que você poderia ter reduzido esse tempo e produzido outras coisas também. Então, sempre se adaptar, sempre ter opções diversas, né? Uma coisa não deu, você vai pra outra. Não tenha a mente fechada demais. Ah, tudo isso tem que dar certo, senão eu tô lascado. Não, você tem que ver o que pode dar errado e já se precaver. Sempre um pezinho atrás, né, gente? O pezinho atrás, ele é o básico pra todo empreendedor. Os pés no chão e um pezinho atrás. Então, esse pedido, ele tá indo para Marli, São Paulo, São Paulo. Colocar o desenho aqui na frente. E aí, eu tenho vários tipos de embalagem. Eu testo um monte de coisa. 50%, eu não uso. Eu acabo, assim, não gostando e falo assim, ah, não vou, não vou usar, não vou, não vou fazer dessa forma, que eu achei que não ficou legal. Uma coisa que eu mudei também, depois vou fazer um vídeo sobre coisas que eu mudei, é fazer essa etiqueta maior. Tô imprimindo a etiqueta do tamanho que vem lá no sistema da Shopee. Porque, agora eu tô enviando por transportadora, né, pela Shopee, e eu percebo que tem uma má vontade, sabe, na hora deles pegarem o pedido e bipar, né, o pessoal do caminhão, sabe, da coleta mesmo. E às vezes fica lá, ele tenta bipar uma vez, duas vezes, três vezes, não tá dando certo. É melhor você já se precaver pra evitar problemas, não é verdade? Então, se pode, vai que do nada o cara tá com pressa, ele tenta bipar o seu pedido, não, não, não vai, não funciona, e ele acaba deixando o seu pedido pra trás. Então, né, essa foi uma das coisas que eu mudei e que eu adaptei, né, e não tá tendo problema nenhum, tá tudo certo. Ó, então, mais um pedido pronto de papelaria. Eu vou terminar esse crochê aqui que eu comecei o vídeo falando sobre ele, né, tem muita coisa pra fazer hoje, mas eu vou, já vou levar esses dois pedidos do correio. Porque esse negócio do correio tem que ser no horário do almoço, aí eu volto pra casa e continuo a minha saga crochética aqui, né. Então, tá, gente, por enquanto dois pedidos, ah, gente, eu também vou, vou enviar os dois pedidos que eu acabei de embalar, e eu vou levar as agulhas que eu resolvi devolver, as agulhas rosas que vieram com aqueles defeitos lá, vou devolver, pedir a devolução, e tô indo próximo, né, do correio. Então, vou fazer tudo ao mesmo tempo e depois eu venho com a saga pra vocês, né. Pra devolver, você tem que colocar na mesma embalagem que veio, certinho, e daí eles te mandam um QR Code pra você apresentar lá no ponto de coleta. Não é no correio, é nenhum ponto determinado por ele, eles mandam um endereço pra você lá no Mercado Livre mesmo pra fazer a devolução. É um pouco chato, porque eu acho que é um pouco dificultoso, quando era no correio eu achava melhor, mas se você comprou alguma coisa e veio com algum defeito, né, use aí os seus direitos e devolva, peça seu dinheiro de volta e compra de novo se você quiser. Mas não deixa de devolver, mesmo que dá trabalho, é longe, vai ser ruim, devolve pra que aquela pessoa, ela saiba que esse produto não tava legal. Aí ela vai melhorando também o trabalho dela lá, né, a forma de envio e tal. Então, tô indo. Não sei se eu vou voltar pra terminar esses negócios com vocês, porque quando eu saio pra fazer correio eu faço um monte de coisa lá na cidade, então acaba às vezes chegando tarde, cansada. Então, acho que eu vou finalizar o vídeo aqui, porque com certeza que eu vou fazer compra, vou ao correio, vou no ponto de coleta, vou enrolar pra caramba, vou tomar um sorvete que tá um sol de lascar, né, e daí eu volto num outro vídeo mostrando tudo pronto. Gente, curte esse vídeo, se inscreve no canal, se você veio até o final, comenta aí que você viu que eu devolvi as agulhas da Círculo, né, aí você, eu vou saber que você assistiu todinho o vídeo, eu tô um pouco enrolada hoje pra me organizar, porque eu tô com muita coisa mesmo pra finalizar, e eu tô com um monte de coisa errada pra resolver, sabe? Não é porque eu tô cansada, exausta, né, às vezes as pessoas comentam, Lu, descansa, você vai ter o piripaque. Não, gente, eu tô descansando super bem, né, não tô passando tantas noites em claro, né, mas eu tô com um monte de coisa pra resolver, sabe quando você tem que ir em vários lugares pra resolver várias coisas que resolveram dar erradas todas ao mesmo tempo? Pois é, a crocheteira não tem um dia de paz, não é verdade? Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, é bom crochê!